Olá, eu vou demonstrar como selecionar o ambiente de trabalho e iniciar uma sessão na configuração disponível do LE20. O username e a senha de cada aluno permanecem as mesmas. Inicialmente, digitamos o username. Antes de pôr a senha, selecionamos o ambiente de janelas desejado. Daí, se coloca a senha e inicia-se a sessão escolhida. Esse é o ambiente gnome. Eu vou demonstrar agora como que se faz o log off, como se encerra a sessão em cada um dos ambientes. Aqui no gnome, na direita, o triângulo, eu clico no nome do usuário e encerrar a sessão. Confirmo. Vou começar uma sessão agora com o ambiente clássico do Ubuntu. Para encerrar a sessão do Ubuntu, botão na direita, o ícone do computador e tem uma linha especial para isso. Confirmo. E pronto. Agora nós vamos mudar de computador. Nos outros laboratórios, só existe o KDE instalado. Então, eu preciso necessariamente selecionar esse ambiente de trabalho para poder fazer o logon. Aqui nesse botão que tem uma seta para baixo, eu seleciono o espaço de trabalho do KDE. Põe o meu username e senha. E inicia essa sessão. Para encerrá-la, botão da esquerda, inferior, menu sair, encerrar a sessão. Por enquanto é só pessoal, muito obrigado.